Se eu não posso te, eu fico imaginando Me falta coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria Meu sorriso na sua mala Eu não tô bem Será que não caminha nessa mala Aí também O abração Eu não tô bem Será que não caminha nessa mala Aí também Ai 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 Eu parceiro Jotapan Telegram Minha galera de massa, aí ó, tamo junto, véi Meu parceiro Caio, rei da mídia, de Petrolina Volta a mídia Noquinhas gravações